Então pessoal, hoje eu vim apresentar pra vocês uma gameplay muito bacana, que é o joguinho do Strider, certo pessoal? Me dá uma conhecer também, eu também não conheço o jogo direito, então vamos lá! As forças do mal dominando a terra, só uma pessoa pode vencer, que é o Strider, ele riu, vamos lá, vamos ver os comandos, aqui pula e aqui ataca, olha aí. Vamos lá, ele é bem, se eu não me engano tinha o, esse jogo tinha, olha lá! Só, 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 não é verdade, eu tô morrendo. Olha! Não, corre! Que game que é, tinha alguma coisa de Mega Dragon! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá! Eu vou fazer uma coisa mais rápida. Tras... Ahahahah... Agora vai ficar quase... Não é nada... Ready? Go! E aí O que é isso aí? Como é isso aí? Aí tem a galinha lá Ó, bula Falei Eu já bosta? Ah, caramba! Não, não é bosta Olha ali o falcãozinho Fala sério Cheguei aqui em cima e já alguma coisa Uau! 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 Eu acho que não tem nada Não é tão fácil Uau! Opa! Agora sim parece ser bom Eita, mano! Nossa! Só explodão, só explodão E agora? Ah, tá! Cheguei! Peguei o outro nível Não tô esperando se não arrepende pra Pai Noel Cheguei aqui no... Um conselho, um júri Eita, mano! Game over! Continua, né mano? Abre aqui... Aqui não pega nenhum Aqui é a ficha infinita Esqueceu lá Aí! Strider Primeira fase completa Certo? É um jogo muito planético Meio louco assim, mas... Tá bem bacaninha Eu gostei bastante Se você curtir também Se inscreve no canal Deixa o likezinho Muito importante, certo? Dá uma força pro canal Agora no mês de Fevereiro A gente vai dar meio... Nosso conteúdo vai dar uma... Vai dar uma relaxada assim Nós vamos dar um pouco Gameplay mais curtinha Porque agora... Eu tô de férias A mulher tá de férias A gente não vai conseguir parar muito tempo em casa Certo, pessoal? O Arthur também Pode ver que não tá gravando direto Ele não tá conseguindo, certo? Mas se inscreve no canal Daquela forcinha Não se esquece de passar nos canais parceiros, certo? Tchau pra vocês Fala pessoal Continuando aqui a indicação dos nossos canais parceiros Hoje vou indicar pra vocês aqui Alguns canais muito bacanas O primeiro é o Sr. Micael Aqui ó Tá com 49 inscritos atualmente Vamos se inscrever e ativar o sininho Vamos ajudar a chegar no 100 rapidão, certo pessoal? Se inscreva no canal do cara Bem maneiro mesmo aqui ó Vocês podem ver Ele tem aqui a Intudorgas Ele foi muito maneiro Vai e volta te dando Negócio bem louco Que é o provando que ele faz as intros Fazendo aqui ó Como fazer no chuveirinho no Minecraft Consumindo a casa Treinamento no Bullet Force Certo, pessoal? Se inscreva no canal do cara Vamos dar uma força Que é chegando no 100 rapidão, certo? Se inscreva E Vamos pro próximo parceiro Que é o Kamikaze YT YT de YouTube, né? Aqui ó O cara já tá com 414 inscritos Vamos se inscrever Ativar o sininho Vamos ajudar a chegar nos 500 Simplesmente importante Pra receber as notificações Dos jogos de games novos Certo, pessoal? Vamos falar aqui Bastante games de celular Aqui ó Tem um jogo novo aqui Do carrinho rebaixado Aqui o jogo do Orbit Com o celular A coreografia do programa PikaBoo A atualização aqui ó Do Nava Brasil Que é mais um gamezinho de Android Um gamezinho rebaixado Aqui é o My Summer Car and Ride Certo, pessoal? Esse game de carro Basta bastante games de corrida Game de carro Um jogo que tem problema É muito, certo? Se inscreve no canal do cara Vamos dar Kandikaze Rapidão Kandikaze Kandikaze Próximo parceiro que vem pra vocês É o Masterico Gameplay Agora quem não é dúvida Porque aqui tá Masterico Aqui tá Masterico E aqui tá Materico E aqui tá Materico É o nosso parceiro É o Max Traduz Certo, pessoal Tá aqui o nosso parceiro É o nosso parceiro É o vídeo das quartas e sextas A última gameplay que ele fez aqui É o Resident Evil Part 1 Part 2 Part 2 Perdão Gameplayzinho de férias Aqui no Campeonato Brasileiro de 2016 Certo, pessoal? Tô mostrando aqui as novidades do canal Trabalho no canal Se inscreve no canal do cara Na final 88 de esquerda Vamos dar chegando de 100 de 200 Rápido Certo? Max Traduz E por fim Vou mostrar pra vocês A TAYEN CRAFT Certo, pessoal? A monstra aqui Tá fazendo uns videozinhos Alguns e-mails Um blogzinho Ela cantando Ela cantando cantar A aventura dela no Nencraft Certo, pessoal? Se inscreve no canal dela Bem bacana Tem um blogzinho Que vai ajudar dela Tem um videozinho que ela curte Se inscreva no canal dela Tá com 500 Que eu tenho gente A gente está chegando de 100 Rápido, certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal também, o nosso canal está fundado, que é o Aula de História da URB, com 3.5 anos. Vai lá e confere os seus comentários aqui no RetroGames.br também, youtube.com.br, retrogames.br 3.0, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho